Ela fugiu com medo de ser atacada pelo ex-marido que estava foragido, ele se entregou ontem, está preso e terá que responder por esse crime terrível. Matou a sogra porque queria matar a esposa num ato de ciúme doentio, num ato de ciúme sem tamanho, um negócio que não dá para entender, um negócio que não tem explicação, uma tristeza enorme para uma família destruída mais uma vez pela violência. Mais um caso de violência doméstica, mais um caso envolvendo violência entre homem e mulher e quantas mulheres estão nos assistindo agora aqui no nosso Brasil Urgente e sofrem caladas, hein? Diante dessa violência que infelizmente impera nos lares. Daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes para você e estou esperando a sua participação também. Nas redes sociais você pode acessar o Facebook, facebook.com.br, rodrigo.salomon.790, pode vir comigo aqui, ó, facebook.com.br, rodrigo.salomon.790 ou então o Twitter. No Twitter é muito fácil, é só digitar o arroba rodrigo.salomon ou então twitter.com.br, rodrigo.salomon, do jeitinho que está aparecendo aí na tela. Estou esperando o seu comentário, a sua participação. Quero pedir desculpas aqui aos meus amigos lá das redes sociais. Eu estou numa vida corrida aqui nesses últimos dias, né, apresentando tanto ao Brasil Urgente quanto o Banho de Cidade que vai ao ar todos os dias às 10 para 7 da noite. Eu estou com pouco tempo de conseguir retornar lá, mas sempre que possível eu retorno, respondo e pessoalmente, viu, a todas as mensagens que eu recebo pelas redes sociais. Daqui a pouquinho eu vou trazer a participação dos nossos telespectadores. Olha, tem polícia na rua e mais uma ação no combate ao crime, hein. A Polícia Militar de Campinas procura por pelo menos 5 homens que atuavam em um desmanche na região do Vida Nova. Depois de uma denúncia anônima, os policiais cercaram a área, só que um olheiro, né, pertencente ao grupo, aquele camarada que fica sentado, fica só na espreita. A polícia, observando a movimentação, avisou sobre a chegada da polícia e o grupo conseguiu fugir. Mas a prisão é uma questão de tempo. Deixa eu ver a reportagem, é da Andréia Marques e tá aqui, ó, olho na notícia. Árvores e o Mato Alto encobriam o crime e afastavam qualquer suspeita. Era em meio ao verde que a quadrilha trabalhava dia e noite. É bem difícil, porque você passava na marginal pela rua, você não tinha visão onde os carros estavam localizados. 14 carros já desmontados pelos criminosos foram encontrados pela polícia. A PM só descobriu o local graças a uma denúncia anônima. Quando os policiais chegaram até aqui, encontraram um homem que vigiava toda a movimentação lá do lado de fora. Mas ao perceber a chegada das viaturas, ele fugiu. A polícia desconfia que ele seja o olheiro da quadrilha. A denúncia chegou pra gente que já havia cinco indivíduos desmanchando vários tipos de carro. Não chegou quais os carros que seriam. E esse indivíduo, com a chegada das viaturas, ele levantou, deu pra visualizar ele levantando e avisando o resto do pessoal. Nós vimos só um ou dois, mais ou menos, embriando no meio do mato. Os carros foram roubados em cidades próximas a Campinas, como Hortolândia, Salto e Itu. Provavelmente esse pessoal que estava aqui era o pessoal do desmanche. E tem outro pessoal que era que ia buscar os carros. Ia praticar o furto e o roubo e trazia pra esse pessoal aqui fazer o desmanche. A polícia passou a manhã vasculhando o terreno. Mas a mata fechada dificultou o trabalho da PM. A gente fez uma busca e varredura total no ângulo de 360 graus no mato. Não logramos o resto. O pessoal do canil veio nos apoiar. O águia veio apoiar a gente também. Mas não conseguimos, porque o mato é muito brando, é muito extenso, é muito brejeiro. Então, não conseguimos localizar eles. É, mas é uma questão de tempo que o Serviço de Inteligência já está agindo, né, pra identificar esses criminosos. Importante que esses criminosos, ó, deem no pé, porque a polícia vai combater esse crime aí. E vai combater por quê? Porque é um crime, né, que faz o senhor e a senhora vítimas de algo que pode ser ainda pior. Porque o sujeito vai roubar um carro e o bandido não está nem aí. Ele atira mesmo e atira pra matar. O cara rouba um carro e pode te matar num roubo de um bem. Nossa, que leve o carro, mas deixa a minha vida. O problema é que hoje a vida do ser humano não vale nada pro bandido. O bandido não dá valor nenhum na vida. Essa é que é a realidade. Questão de tempo até a polícia encontrar o desmanche. Agora, precisa descobrir também, e essa é uma parte que cabe à investigação da polícia civil, quem são os receptadores dessa carga roubada, né? Quem são os receptadores desse material aí, né, desviado nos dimensos? Falei carga roubada, mas não é carga roubada. É a carga de peças, as peças que são levadas pra essa distribuição. Quem são as pessoas que comercializam essas peças roubadas aí, dos carros roubados? Quem são essas pessoas? Porque financiam esse crime. E precisam ser punidas porque são criminosos, tais quais esses criminosos que invadem as nossas casas, roubam os carros nas ruas, participam dos furtos e que dão enorme prejuízo às nossas pessoas aqui da nossa região. Infelizmente, são famílias, né, que às vezes vivem tragédias porque o criminoso chega pra roubar um carro e mata um pai de família. E não são casos isolados, não. A gente vê isso acontecer, infelizmente, e com uma frequência muito grande no nosso país. Pode vir comigo aqui, olha. Tem um caso lá em Piracicaba, gerou uma polêmica muito grande, porque os pais de uma adolescente lá de Piracicaba registraram uma queixa de discriminação contra a diretoria da escola onde a menina estuda. É o seguinte, a jovem é obesa. Ela tem 12 anos e pesa mais de 140 quilos. Por conta do peso, ela é vítima de bullying. O que que acontece? Ela chega na escola, né, um sujeito chama ela de gordinha, outro chama ela daquilo e disso. Isso tá mexendo com a cabeça da menina. A mãe foi pedir ajuda pro colégio, porque a menina vítima de bullying tava sofrendo demais. Chegou no colégio, a sugestão, segundo a família, é de que ela deixe o colégio, deixe a escola, pelo menos é o que disse o diretor, enquanto ela não resolve o problema com o peso. Ah, faça-me o favor, hein. Tem que incluir, tem que ajudar. Não é descartando aí a pessoa que o problema vai ser resolvido. Mesmo porque uma das questões a serem discutidas dentro da escola é o respeito com as diferenças. A Cátia Saqueta é quem vai contar essa história pra gente. A reportagem tá aqui, ó. Olho na notícia. Um lugar que deveria ser sinônimo de segurança para esta adolescente de 12 anos tem sido um espaço de angústia. Por causa do peso, ela tem sofrido discriminação de alguns colegas nesta escola estadual em Piracicaba. As brigas têm prejudicado a saúde da jovem. Percebi que a pressão dela começou a subir. Quando ela chega da escola, ela chega assim de uma maneira que parece que ela veio assim de uma guerra, assim de uma coisa. Ela chega muito brava. Cansada de ver o sofrimento da garota, a mãe procurou a direção para pedir apoio no combate ao bullying. Mas foi orientada a tirar a jovem da escola para que ela realizasse as atividades em casa. Eu acharia melhor o senhor exercer o exercício da lei 1044. Essa lei, essa lei fala assim, porque as crianças que não podem andar, não podem... As crianças que têm dificuldade, que fez uma cirurgia, que tá doente, ela fica em casa afastada. Foi uma atitude preconceituosa da parte dele. Inconformados, os pais procuraram a diretoria de ensino e registraram uma queixa de discriminação contra a direção do colégio. Ele me ameaçou que se eu não parasse de ir na escola, atormentar ele por causa desse motivo, ele ia ter que expulsar ela da escola. Ninguém da escola quis gravar entrevista. A Secretaria da Educação informou que a atitude tomada pelo diretor foi para garantir o bem-estar da aluna e que já mantém um programa de combate ao bullying com todos os estudantes. A adolescente estuda na mesma escola há seis anos e sempre sofreu com os apelidos. Mas desde o início do ano, a convivência com alguns alunos piorou. Desde os quatro anos de idade, toma remédios para controlar a pressão, o diabetes e a asma. Alguns contribuem com a obesidade. Há dez meses, ela recebe acompanhamento médico na Unicamp, mas não tem conseguido perder peso. Ela é obesa, mas não tem dificuldade nenhuma. Ela até, nossa, ela é ativa demais. Ela gosta de estudar, ela gosta de interagir com os amiguinhos dela lá, traz os amiguinhos dela para casa, ela vai na casa dos amiguinhos dela, que estuda. Eu achei super errado o que ela fez, o que o diretor fez. É polêmico, meu camarada, pelo seguinte fato. Você não pode recomendar à pessoa que ela saia da escola. A escola precisa incluir essa criança. Nós estamos falando de uma escola moderna, de inclusão, de respeito, em que as diferenças precisam ser discutidas, inclusive, dentro da sala de aula. Porque vivemos numa sociedade heterogênea, né? Vivemos numa sociedade de diferenças, em que as pessoas, graças a Deus, são diferentes umas das outras. Temos raças diferentes, temos credos diferentes, convicções diferentes, sexualidade diferente. E no mínimo, no mínimo, no mínimo, você pode não concordar, você pode não querer praticar determinado ato, ou não ser igual a outra pessoa. Agora, respeito, respeito é o mínimo que é preciso ter. O mínimo que é preciso ter. É claro que nós aqui não podemos julgar esse fato, mesmo porque nós não temos conhecimento sobre o todo dessa história toda. Mas vai caber às autoridades discutir exatamente o que aconteceu dentro da sala de aula. E se houver algum problema, né? É punir efetivamente quem cometeu qualquer irregularidade. Agora, essa menina precisa de atenção, ela precisa de cuidado, ela precisa ser incluída. Tem problema que o problema dela seja resolvido agora. Não é descartando, botando ela pra fora da sala de aula, que o problema vai ser resolvido, não. Ah, mas não vai mesmo. Por falar em polêmica, pode vir comigo aqui, porque em Sumaré, a coisa não anda boa. Nós já mostramos aqui no Brasil, gente, a questão da saúde. Preocupa e preocupa muito, né? E agora tem mais uma polêmica em relação à saúde. É porque é uma organização social, né? É uma organização não governamental, sem fins econômicos. O que que acontece? Ela passa a dirigir, a partir de agora, os dois principais postos públicos de urgência e emergência da cidade. E essa terceirização, como tem sido chamada pelos profissionais da saúde, é criticada pelo sindicato que representa os trabalhadores do município. O fato é que foi uma alternativa encontrada pela prefeitura para suprir aquilo que as autoridades não estão dando conta de fazer, que é oferecer serviço de qualidade ao cidadão. E olha, reclamações sobre a falta de estrutura em relação ao atendimento são constantes, não param de surgir na cidade de Sumaré. É pacientes que procuram atendimento médico, e eu digo sempre, é que procuram porque precisam. Porque ninguém vai tirar um lazer no posto de saúde. Ou eu estou falando aqui alguma bobagem. Deixa eu ver a reportagem da Lucimeire Ramalho. A reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. Quando o assunto é saúde pública, as lembranças de Claudinei não são nada boas. Há um mês, ele perdeu a mãe, que sofreu um infarto. A médica conversou com a gente, falou que o caso dela era grave, não tinha estrutura, não tinha médico, não tinha aparelhagem no momento. E infelizmente ela ficou aí das 3 horas da manhã até as 7, para depois ser transferida para o estadual. No estadual ela ficou a mais 2 horas e 15 minutos, chegou em óbito às 10 e 15 da manhã. A experiência vivida pelo motorista retrata exatamente a situação da saúde pública em Sumaré. E a reclamação não é única. As imagens mostram a revolta de outros pacientes que procuraram por atendimento e demoraram horas para serem medicados. Para tentar melhorar esse cenário, o poder público de Sumaré decidiu terceirizar o atendimento em dois dos quatro prontos-socorros da cidade. Com isso, cerca de 350 funcionários concursados que trabalham nessas unidades serão mandados para outros hospitais. Segundo o sindicato, a ideia da transferência é acabar com o déficit de mão de obra qualificada, que hoje gira em torno de 30% na cidade. Essa defasagem, ela tem que ser sempre composta com trabalhadores concursados conforme determina o artigo 37 da Constituição. A terceirização, ela vem de forma arbitrária e não resolve o problema do município. Além da UPA 24 horas, o pronto atendimento do Matão também foi terceirizado. As duas unidades ficam em locais extremos do município. Com isso, a prefeitura acredita que vai melhorar o atendimento à população. O que, segundo o sindicato, não deve acontecer, já que o problema é mais amplo. Não adianta ter trabalhadores e esses trabalhadores que estão vindo, não importa se é de terceiro ou de concurso público, não terem só estruturas e nem ter as ampliações das redes de saúde para que tenham atendimento de qualidade aos munícipes. A terceirização dos hospitais divide opiniões entre a população do município. Se não melhorou até agora, com certeza não vai mais. Vai melhorar 100%. Qualquer mudança será bem-vinda. O que não pode é estar do jeito que está. Já não está grande coisa. Eu acho que vai piorar por não ser da prefeitura. Só explicar que legalmente, né, essas parcerias são perfeitamente realizáveis. Não há nada de ilegal na prefeitura estabelecer um convênio com uma entidade de organização não governamental sem fins econômicos. Isso aí está previsto na lei. O que tem que cobrar é qualidade no atendimento. Tem que cobrar é qualidade no atendimento. Respeito às questões impostas é pelo cidadão, principalmente. Porque é o cidadão quem depende daqui. É o cidadão quem depende daqui. Agora, a prefeitura não está dando conta, não. Porque para passar para outra pessoa, né, para passar para uma outra instituição, é porque não foi capaz de fazer a gestão da saúde. Essa é que é a grande realidade. E aí a gente pode citar N motivos. Aí tem o problema do repasso do SUS que é baixo para caramba. Tem a questão da burocracia que atrapalha para caramba. Entre outras coisas. E às vezes falta também alguém de peito, alguém que tenha capacidade, infelizmente, infelizmente, que a gente vê Brasil afora. É cada vez menos gente competente fazendo a gestão da coisa pública. E eu falo isso aqui, não é da boca para fora, não. É porque a gente tem visto, né, tribunais de contas, a gente tem visto o Ministério Público, essas instituições fazerem apontamento sobre isso. Não sei se é o caso de Sumaré. Eu até entendo que alguma coisa estava errada, porque não deram conta, né, só não posso afirmar que houve qualquer problema ali, porque seria aleviando da minha parte. Agora, que a situação vai de mal a pior em Sumaré, vocês não tenham dúvida, viu? Porque o que tem de reclamação, velho, o que tem de reclamação, é gente que precisa e não é atendida. Não tem aquela música lá, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha... Nesse aí era um posto muito engraçado, não tinha médico, não tinha nada. Geralmente é isso que acontece, velho. Você chega lá, não tem médico, não tem medicamento, não tem maca, não tem espaço, não tem absolutamente nada para atender a população. Tomara que melhore mesmo, como diz a Prefeitura, né, que a terceirização visa melhorar a questão da saúde e a capacidade de atendimento das unidades. Ainda segundo a Prefeitura, os servidores que foram citados aí pelo sindicato vão ser remanejados e todos terão os direitos garantidos. Tomara, tomara que tenha o mesmo. Olha, vem comigo a ação da polícia, mais uma do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia aqui de Campinas. O BAEP recebeu uma denúncia de tráfico de drogas, foi averiguar a denúncia, foi recebida a bala, a equipe do BAEP, e aí, meu camarada, não tem o que fazer, né, o bandido atirando na polícia. Quem é que tem que vencer essa guerra, o bem ou o mal? Você que responde aí, a Fernanda Marion, vai trazer os detalhes para a gente, a reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. Wesley Donizete, do Santo Silva, de 19 anos, morreu durante uma busca por drogas na casa em que ele morava, na favela do Jardim Novo Londres, em Campinas. De acordo com os homens do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o rapaz já era conhecido no mundo do crime, desde quando era menor de idade, com passagens por tráfico e por receptação de moto roubada. A polícia militar recebeu uma denúncia de que nesta casa estava armazenada uma grande quantidade de droga, mas não havia ninguém no local. Os policiais desconfiaram então desta casa. Eles ouviram um som alto vindo daqui, apesar de não ter nenhuma ligação de energia elétrica. Quando entraram no local, foram recebidos a tiros pelo suspeito. Os policiais se dividiram, foram três policiais que entraram na residência para fazer essa vistoria, e dentro da residência eles se dividiram entre as duas portas que tinham no local. A gente acredita que o meliante tentou dar a volta e acabar pegando os policiais pelas costas. De acordo com a polícia, Wesley desempenhava uma função dentro do sistema do tráfico de drogas da região. A gente acredita que ele teria uma função de gerente no tráfico, que é a pessoa que segura o entorpecente, faz o armazenamento do entorpecente, e coloca os vapores para vender esse entorpecente nos pontos de tráfico aí. Na casa foram encontradas três armas, além de maconha, crack, uma balança de precisão e mais de mil reais em dinheiro. Dentro da residência foi localizado quase dois quilos de maconha, sendo que quase mil papelotes estavam prontos para venda. Também foram localizados quase 300 pinos de crack, pronto para venda também. Três revolvers calibre .38, dois da marca Taurus e um da marca Rossi. Todos eles estão com a numeração suprimida, então a gente não consegue rastrear a procedência desse armamento. Diante da revolta dos moradores do bairro, os policiais isolaram o local. É, parece que os moradores não concordaram com a ação da polícia, mas a polícia encontrou três armas, encontrou droga e foi feita a perícia lá no local. Resta saber agora no inquérito, aí eu tenho certeza que a polícia vai acompanhar de perto se houver algum excesso. Agora, numa boa, né, eu estou falando isso aqui, né, diante de tudo aquilo que a gente já viu acontecer. Alguém atirar na polícia, a polícia tem que atirar para se defender, essa foi a história que contaram aí. Atirou na polícia, a polícia atira para se defender. Quando o criminoso entra no mundo do crime e está disposto a matar, ele acaba sabendo que pode morrer também, né, sabe que pode morrer também. Vamos esperar aí a apuração da polícia a respeito desse caso. O Felipe Pereira está ao vivo comigo, ô pessoal? Deixa eu ver o Felipe Pereira ao vivo, aqui na tela da banca, porque o Felipe tem novidades em relação ao programa Vizinhança Solidária. É isso, ô Felipe Pereira? Porque a polícia militar desenvolve no estado de São Paulo um programa que é importantíssimo. Dentre os programas, são vários que a polícia militar desenvolve. Tem o ProERD de combate às drogas. E esse Vizinhança Solidária faz o quê? Coloca a sociedade, né, em parceria com a polícia para combater o crime, Felipe Pereira. E parece que nós temos aqui na cidade de Campinas até um convite para que a população procure as instituições e possa se alinhar e juntar as mãos no combate à criminalidade. Não é isso, Felipe? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Boa tarde a você, quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região. Não só a integração da polícia com a comunidade, como a própria comunidade entre elas. Porque, afinal, quantas vezes a gente já ouviu falar de vizinhos que nunca se ouviram, nunca se viram, né, nunca ouviram falar um dos outros. Então, o objetivo do programa Vizinhança Solidária é justamente esse. É tentar fazer com que aproximar a polícia militar da comunidade e fazer com que os próprios vizinhos também se conheçam. Ô, Felipe, você sabe que antigamente as pessoas sabiam da rotina do vizinho. E se percebessem ali alguma coisa errada na casa daquele vizinho, imediatamente poderiam ali acionar uma polícia militar, poderiam agir para evitar... O problema é que você bem disse aí, as pessoas não se conhecem. Não conhecem mais a rotina do vizinho, não sabem nome, não trocam telefone, não trocam nem um bom dia, um cumprimento. Isso acaba prejudicando demais, porque às vezes tem um bandido carregando um caminhão com tudo que tem na casa e você acha que o seu vizinho está mudando. Na verdade, é a ação de um criminoso. Mas você não conhece a rotina do seu vizinho, não sabe nem quem é seu vizinho. Aí não tem o que fazer. Mas vai daí, Felipe Pereira. Pois é, Rodrigo. Em outros casos, a gente já noticiou aqui também de ações acontecendo em casa e os vizinhos nem perceberam o que estavam acontecendo. E para tentar incentivar a adoção do programa Vizinhança Solidária em outros bairros aqui de Campinas, eu vou conversar com o primeiro-tenente da PM, o Fábio Franco de Azevedo. O primeiro-tenente está aqui para justamente falar sobre uma ação que vai acontecer aqui nesse domingo na cidade de Campinas. Com o apoio do Silvio Estrabelo, nós vamos acompanhar a entrevista. Também tem um cartaz que já pode colocar até na tela essa imagem, que é justamente o convite aí para esse passeio. É um passeio que, na verdade, tem muito mais objetivo do que apenas um passeio, né, tenente? Sim, Felipe. Uma boa tarde a todos, né? Mais uma parceria do CONSEG, que são os conselhos de segurança, com a polícia, né? E no dia, no próximo domingo, agora, 9 horas da manhã, no Parque Ecológico, pela rua Doutor Heitor Penteado, quilômetro 3, terá o passeio, passeando com o melhor amigo, né? É um passeio destinado aí para todos aqueles que têm cães, que possam, né, a comunidade interagir com a polícia, com o CONSEG na sua região, para que a gente possa se conhecer, conhecer melhor o vizinho, poder falar um pouquinho mais sobre o que é o Vizinhança, da importância do Vizinhança, né? Esse trabalho entre a comunidade e a polícia, que é extremamente importante, né, para a segurança social, para a sensação de segurança de nossa comunidade. E o Vizinhança Solidária não envolve apenas, justamente, o contato entre os vizinhos. A PM também tem uma participação bem importante nisso, né? É, o programa Vizinhança Solidária, na verdade, vem trazer à comunidade aquela sensação de pertencimento social, né? O vizinho cuidando do vizinho, sabendo o que acontece no bairro, podendo trazer informações importantes para a nossa comunidade, o trabalho em parceria com a polícia, né? Então, a gente busca ações conjuntas sociais, né, entre a comunidade, entre a polícia e outros órgãos constituídos, em busca de uma sensação de segurança para a comunidade. O Vizinhança Solidária já é adotado aqui em Campinas, em alguns bairros como Taquarau, o Cambuí também chegou a aderir, na verdade, a esse programa. E qual que é a importância disso para a PM? É uma forma da PM estar mais perto dos bairros também? É uma ferramenta, né? É mais uma ferramenta que ajuda não só a comunidade, como a polícia, na interação, né? É uma ferramenta de coparticipação social, né? Ela ajuda extremamente a nossa função, porque traz aquela situação que eu comentei, que é pertencimento social, a gente participar de uma comunidade, saber quais são os problemas, quais são os anseios da comunidade, e muitas informações que são extremamente importantes para a polícia, a gente acaba sabendo, a gente acaba podendo atuar e podendo ajudar a comunidade a melhorar a sua sensação de segurança. Ô, Felipe! Pois não? É, eu acho importante dizer, porque o tenente, ele representa o 35º Batalhão. Temos várias companhias aqui no 35º, tem a 2ª Companhia, acho que tem a 3ª Companhia lá, que está a Capitão Maçarente, alguma coisa assim. Enfim, e são várias instituições da polícia, e que estão nos bairros, elas estão presentes ali, bem próximo à casa das pessoas. Então é interessante que as pessoas, eu tenho certeza que a Polícia Militar vai receber bem quem bater lá na porta da companhia, dizer, eu sou morador aqui, como é que eu posso ajudar a polícia, como é que a polícia pode me ajudar? Não tenha medo de pedir ajuda à polícia, a polícia está ali para servir, né? E eu sei que essas companhias são o elo mais próximo da população com a polícia, então a gente pede aqui, inclusive, a população que procure essas companhias, procure saber da Polícia Militar quais são esses programas. Porque a polícia ajuda a população e a população ajuda a polícia, e essa parceria decisiva no combate à criminalidade, vocês não tenham dúvida disso, não tenham dúvida disso. Nós falamos do 35º Batalhão, mas tem o 47º Batalhão, tem o 8º Batalhão da Polícia Militar aqui em Campinas, todos eles desenvolvem atividades muito parecidas dentro aqui do Comando de Policiamento do Interior 2, na cidade de Campinas. Eu queria saber do Tenente, Tenente, boa tarde, professor, se tem lá alguém que se interessa em participar desse programa Vizinhança Solidária, como é que ele pode fazer, o que ele tem que fazer, como é que ele pode aderir a esse programa aqui na cidade de Campinas, Tenente? Na área específica da nossa companhia, segunda companhia, comandada pelo Capitão Argeu, nós estamos dispostos, a segunda companhia da Avenida Guarani 1190, ela pode ir diretamente lá, fazer contato conosco, ou participando das reuniões do CONSEG, o Conselho de Segurança da região Centro-Leste, que faz parte de 27 bairros de nossa cidade, entre eles Bosque, Itacoaral, Proença, Jardim São Fernando, entre outros. É referente à reunião do CONSEG, ela é mensal, Coração de Jesus, Ave Maria, o Colégio Ave Maria, nós temos lá toda segunda quarta-feira do mês, e é uma oportunidade da população poder conversar um pouquinho sobre os seus problemas, trazer essas informações, troca de informações com a comunidade, e nós podemos, dessa forma, poder ajudá-los aí, ajudá-los a ter uma melhor sensação de segurança, e trabalhar em prol de nossa cidade, nossa comunidade. Obrigado, Tenente, viu, pela participação aqui no Brasil, a gente conte aqui com a nossa equipe sempre, e o Filipe Pereira, repete pra gente aí, Filipe Pereira, se domingo o evento... Domingo às 9 horas da manhã, domingo às 9 horas da manhã no Parque Ecológico, é pra levar o cachorro também pra passear, o cartaz tá aí na tela, a gente coloca mais uma vez a imagem no cartaz, tem até um brinde, o Cabo Floresta tá ajudando a gente aqui também, olha só, o Marcelo Ávila vai mostrar aqui pra gente, agora contando com o apoio do Marcelo Ávila, alguns brindes que são distribuídos, que vão ser distribuídos pra 50 primeiras pessoas, é isso? 50 primeiras pessoas que participarem do evento, né, é importante lembrar que é grátis, não tem nenhuma inscrição, não tem nada, é realmente a interação entre o Consegue, o Conselho Comunitário, a Polícia Militar, o local, e ali a nossa comunidade. Tá certo, então, reforçando o convite, domingo às 9 horas da manhã no Parque Ecológico aqui em Campinas, Rodrigo. Olha, um abraço pro Tenente, ao Capitão Agil, a todo mundo lá no 35º Batalhão, um abraço pro Coronel Marciel, eu tive o prazer de acompanhar a passagem de comando do nosso querido Coronel Coelho, querido agora Coronel Marciel, comando o 35º Batalhão da Polícia Militar aqui em Campinas, são homens que eu respeito muito, todos os dias eu falo da polícia aqui, falo de boca cheia, porque a nossa malha protetora, são homens abnegados, deixam as suas famílias em casa pra cuidar de gente desconhecida e salvam vidas todos os dias. A gente tem aqui um profundo respeito e admiração pela polícia, a gente sabe que tem problema em tudo quanto é lugar, eu prefiro ver as qualidades e quando tem problema, a gente denuncia, critica também, porque eu tenho certeza que esse é o grande objetivo dessa instituição, que eu respeito demais, obrigado Tenente, obrigado a todo mundo pela participação, e contem com a gente aqui na tela da banda, e participem, porque iniciativas como essa ajudam a reduzir a criminalidade, ajudam a tirar o bandido aí de pé da sua casa, porque você trocando informação com a polícia, rapaz, essa parceria, eu só tenho certeza, vai ser de muito sucesso. Olha, cinco meses, esse foi o tempo que Cantinas ficou sem registrar ataques a caixas eletrônicos, só que os bandidos voltaram a agir, deixa eu ver a reportagem, olho na notícia. Logo na entrada, dava pra ver como os bandidos agiram, a porta praticamente sumiu, no chão, estilhaços de vidro, lá dentro, a ferramenta usada pelos assaltantes, a quadrilha tentou de tudo, para conseguir o dinheiro desse caixa eletrônico. Os bandidos usaram explosivos, para tentar abrir o terminal, mas a ação falhou, na fuga, eles deixaram os artifícios para trás, foi preciso a vinda do grupo de ações táticas especiais, o GAT, para avaliar o local. A agência bancária, fica numa das principais avenidas, do Jardim Nova Europa. Vizinhos acordaram, assustados com o estouro. A gente estava dormindo, e... eu levanto, né, para usar o banheiro de madrugada, aí quando eu levantei, eu falei, filha do céu, olha o estouro que deu. Por causa da violência, quem precisou dos serviços da agência, durante a manhã, teve que procurar um outro endereço. Complica para todo mundo, né? Não é só para o banco, complica para o povo também. Os últimos casos de ataques a caixas eletrônicos em Campinas, aconteceram na mesma madrugada em abril. Uma agência do Banco do Brasil, no distrito de Sousas, teve a fachada destruída com uma pedra. Poucos minutos depois, dois homens foram detidos pela PM, um deles menor de idade. Com eles foram encontrados celulares, que tinham mensagens da quadrilha. Já neste outro banco, na Avenida Mora...